Tô de volta e chegou aquele momento da gente conferir tudo que vai rolar no esporte e cultura de hoje com ele, Cleven Pena, que já tá por aqui. Boa tarde pra ti, Cleven. Pai Sandu já pegou estrada aí rumo à próxima competição, né? É verdade, Gelta. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos. Papão pela Série B e o Remo pela Série C, né? Papão que vai em busca aí de mais uma vitória fora de casa, vem fazendo uma boa campanha longe da capital paraense. E o Pai Sandu vai ter em campo no próximo domingo, Gelta, contra a equipe do Coritiba lá no Paraná. Esse jogo vai ser domingo de manhã às 11 horas da manhã, tá? É um horário atípico, mas lá na região sul do país já tá aquele frio gostoso, aquele frio bacana. Então vai estar um clima super agradável, aproximadamente 13 a 15 graus pela manhã, domingo, lá no Paraná, na capital, lá em Curitiba. Então o Pai Sandu vai fora de casa tentar buscar mais uma vitória aí contra a equipe do Coritiba no estádio Couto Pereira, lá no Alto da Glória. E qual o destino do Leão também pela partida da Série C? Pois é, o Leão vai para o sul também, tá? Só que não vai para o Paraná, vai para o Rio Grande do Sul. O Remo tem em campo só na próxima segunda-feira contra a equipe do Caxias, né? E esse jogo é só na segunda-feira. O Remo viaja hoje para a região sul do Brasil, já para se adaptar com aquele clima de lá. Vai de um calor aqui na capital paraense de 40 graus para 10 graus, 12 graus, 5 graus, enfim. Então, já para pegar essa adaptação dos jogadores, o Remo entra em campo na próxima segunda-feira contra a equipe do Caxias. Matheus Anjos é o nosso entrevistado de hoje para falar do Leão no Esporte e Cultura, Gelta. E qual a expectativa das duas torcidas para essas partidas, Cleven? Olha, expectativas são as melhores possíveis, Gelta. Até porque o Pai Sandu tem feito uma boa campanha fora de casa, tem trazido alguns pontos fora de casa, né? Tem tropeçado aqui no estádio Bamparacuruzu em Belém, mas fora de casa o Papão tem tido outro comportamento. Em relação ao time, o técnico ali dos Anjos não vai contar com o João Vieira. Ele que é esse cabeça pensante aí desse time do Pai Sandu, ele que está suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo, não vai para o jogo. Talvez ele vá colocar ali o Val Soares ou até o Netinho, né, nesse meio campo do Pai Sandu. Vamos aguardar. Mas é um desfalque tanto para o João Vieira, que vem numa fase excelente, muito boa, mais de 100 jogos com a camisa do Pai Sandu e já tem dois gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Remo, a gente tem falado, entrando aqui no JC1, Gelta, sobre essa matemática que o Remo tem que fazer para tentar chegar ao G8, a essa classificação, grupo de classificação da Série C. E para isso não tem que perder mais pontos, tá? O Leão tem que buscar pelo menos quatro pontos agora nos dois próximos dois jogos que fará fora de casa. Então agora o Remo precisa aí empatar contra o Caxias, depois vai a São Paulo contra a equipe da Ferroviária. Uma vitória, um empate, o Remo chega ainda mais forte nessa briga aí em busca do G8, nessa classificação, a próxima fase da Série C. Cleve, eu estou sabendo que tem reportagem especial no Esporte Cultura de hoje. Já te conhecendo, você vai fazer aquele mistério, mas é só para deixar claro para os nossos telespectadores já ficarem ligadinhos, porque vem coisa boa por aí, não é isso? É verdade, vamos falar sobre a categoria de base, como é que esses clubes se estruturam para receber esses garotos. Daqui a pouquinho, matéria especial no Esporte Cultura. Muito obrigada, Cleve, até daqui a pouco.